Graças e paz, meus irmãos. É um grande prazer estar aqui mais uma vez para que a gente converse e aprenda um pouquinho mais da Palavra de Deus. Hoje nós estamos na nossa lição 7, O Filho de Deus e o Novo Concerto. O livro que nós estamos estudando nesse trimestre é o livro de Hebreus. E hoje, para basear, para alicerçar esta lição que nós vamos aprender agora, nós vamos usar dois capítulos de Hebreus. O capítulo 7 e o capítulo 8. Vou repetir o tema, O Filho de Deus e o Novo Concerto. O concerto aí no sentido de pacto, o novo acordo, o novo pacto, o novo testamento. Então nós vamos falar sobre isso. O assunto é esse. Vamos ler o texto, Aura. Eu peço para você abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 8, verso 6. Enquanto isso, eu vou fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, porque a tua Palavra é perfeita e o teu Filho é perfeito. E nós estamos enxertados em Jesus pela tua graça. Nós fazemos parte de ti. A nossa origem é o Senhor e o nosso futuro é o Senhor. Obrigado, meu Deus, porque Jesus Cristo é a nossa salvação. Nós te agradecemos. Nos dê entendimento da tua Palavra pelo teu Espírito que habita em nós. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos, então, ler aqui Hebreus capítulo 8, verso 6. O texto áureo é aquele texto que tipifica todo o ensino, os capítulos 7 e 8. É o texto mais importante que vai sintetizar todo esse ensino. Vamos ver o que diz Hebreus 8, verso 6. Diz assim, mas agora alcançou ele, está falando de Jesus Cristo, mas agora alcançou ele ministério mais excelente, quanto é mediador de um melhor pacto, o qual está firmado sobre melhores promessas. Esse texto está falando do Senhor, do Senhor Jesus, que ele alcançou o melhor pacto, porque ele está firmado em melhores promessas. Que pacto? Ele está fazendo uma comparação entre o pacto do Antigo Testamento, que foi um acordo, um pacto, feito entre Deus e o povo de Israel, todo aquele que cresce na sua palavra, nos seus pactos. Foi feito a partir de um homem que creu, de onde se formou o seu povo, que foi Abraão. E depois, a lei deste pacto foi dada em Moisés, é o mesmo pacto. Não existe um pacto em Moisés e um pacto em Abraão. O pacto vem de Abraão, que é o cabeça desse pacto. É em Abraão que Deus faz um povo, e esse povo ele resgata do Egito. E o sacerdote desse pacto, o sacerdote desse pacto é Moisés. E nesse pacto, ele também tem o seu sacerdote. Moisés é, não vou falar sacerdote do pacto, eu vou falar que ele é o mediador desse pacto. Moisés é uma figura do Cristo como mediador. Moisés era mediador entre o povo e Deus. Da mesma maneira que Jesus Cristo é mediador entre os homens e Deus. E o sacerdote era Arão, irmão de Moisés. Então, o sacerdócio, ele vem da tribo de Levi. E Arão era de Levi. E Deus escolhe Arão, irmão de Moisés, para ser o sumo sacerdócio. Então, todo sacerdote de Israel, ele tem que ser descendente de Arão, da tribo de Levi. Por isso, a Bíblia fala sacerdócio levítico, que vem da tribo de Levi. Dentre a tribo de Levi, Deus escolhe Arão, ok? Então, Moisés, ele vai prefigurar o Cristo, ele é o mediador. Deus falava diretamente com Moisés no propiciatório, onde ele dava a instrução para o povo. E Moisés era o mediador entre Deus e os homens naquela época. E que prefigura o Cristo, que é o mediador eterno entre Deus e os homens. E Arão, que era o sumo sacerdócio, da onde vem todos os sacerdotes levíticos, que também prefigura o Cristo. Mas não como mediador, e sim como sacerdote, como sumo sacerdote. Jesus é tanto mediador como sumo sacerdote. Jesus também é profeta, também é rei, também é pastor. Então, nós vamos falar um pouquinho disso. Primeiro, nós vamos falar da ordem de Melquisedeque. O texto que nós vamos usar, segundo a revista, é Hebreus 7, de 1 a 10. Ok? Eu vou lendo e a gente vai conversando sobre isso. Muito bem. Verso 1 diz... O texto está fazendo uma comparação. Hebreus tem o objetivo de explicar a lei e se chegar ao Cristo. Mostrar a lei de Moisés, que a lei que o Senhor Jesus agora estabelece, ela é superior à lei de Moisés. Mas o cumprimento da lei de Moisés é Cristo. Então, Hebreus faz essa comparação. Ele trata com judeus convertidos, judeus cristãos, como já dissemos nas aulas anteriores. Então, o objetivo de Hebreus agora, ele vai usar uma figura do Velho Testamento, nós já falamos disso anteriormente. Uma figura do Velho Testamento sempre vai apontar para o Novo Testamento. O Novo Testamento não é figura, é a realidade. Por exemplo, o Egito prefigura o Egito é o país onde estava lá o povo de Israel como escravo. Então, ele é a figura do quê? Do pecado, no Novo Testamento. E, por exemplo, o faraó, ele é uma figura de quem? De Satanás, que a gente entende perfeitamente quem ele é no Novo Testamento. Da mesma maneira, agora, ele vai pegar uma figura chamada o Melquisedeque, que a gente pode ver lá em Gênesis 14, 17 a 20, que é alguém que vem e a Bíblia apresenta ele como sacerdote do Deus Altíssimo, é o Helion, no hebraico, que quer dizer Deus Altíssimo. Mas a Bíblia não explica como ele chegou a esse cargo. A Bíblia não mostra a história dele como mostra a história de Abraão, a história de Moisés, não. Por isso que o autor vai pegar esse Melquisedeque como uma figura que aponta para quem? Para o Cristo. Melquisedeque era alguém de carne e osso, não era um anjo, não era uma aparição, não. Só que a Bíblia vai usar isso, esse fato da genealogia dele não ter sido explicada, para poder fazer uma comparação, para mostrar ele como uma figura que aponta para um outro sacerdote, que é Cristo. Então vai pegar, vai falar, olha, esse sacerdote, o Melquisedeque, ele não tem origem, ninguém explicou a origem dele, também não tem fim, porque ninguém mostrou o fim dele. É claro que é uma figura, é claro que Melquisedeque teve origem, teve um pai, teve uma mãe. Ele não é um anjo, né? E é claro que ele teve um fim, ele morreu aqui nessa terra. Mas o autor de Hebreus está colocando essa figura para apontar para o Cristo, que é eterno, que não tem princípio de dias nem fim de dias, não faz aniversário. Jesus Cristo é Deus, ele não foi criado, ele é criador. Então esse é o propósito, mostrar que o sacerdote do Cristo é como o sacerdote de Melquisedeque, não como o sacerdote de Arão, porque o sacerdote de Arão tem defeitos. O sacerdote de Arão era da tribo de Levi, mas o sacerdote de Jesus é diferente, é de uma outra tribo, não de Levi, é a tribo de Judá. Porque se a gente for lá em Gênesis, capítulo 49, verso 10, vai ver que o próprio Jacó faz uma profecia sobre o Cristo. Ele fala que... E o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade dentre os seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e a ele obedecerão os povos. Ele está falando de quê? Do cetro de governo. Ele está falando do Cristo. Então é exatamente esse Cristo, que é Jesus de Nazaré, ele está fazendo a comparação entre Melquisedeque e o Cristo. Ok, meus irmãos? Ele fala que esse Melquisedeque é rei de justiça, porque o nome dele, em relação ao hebraico, quer dizer rei de justiça. Em relação a onde ele é, da cidade que ele é, ele é rei de Salém, Salém significa paz. Então o autor de Hebreus vai falar que ele é rei de justiça e rei de paz, prefigurando Cristo, que é o rei de justiça, que veio aqui para fazer justiça em nome do seu povo, porque nós não poderíamos fazer justiça pela lei de Moisés, porque éramos imperfeitos, a lei não podia nos aperfeiçoar, a lei só nos condenava. E Jesus veio fazer justiça e veio trazer o quê? Paz. Paz com quem? Paz com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, nós éramos contrários a Deus, nós éramos pecadores e agora não somos mais inimigos de Deus. Nós fomos reconciliados com Ele pelo sangue de Jesus e por isso nós temos paz. Paz com Deus. Paz com o Pai. Amém? Então os primeiros versos que eu li falam exatamente isso. Agora os versos de 4 a 10, nós estamos falando sobre a ordem de Melquisedeque, ensinam que o sacerdócio de Melquisedeque é maior do que o de Arão. Vamos dar uma lida? Diz assim, Considerai, pois, quão grande era este, está falando de Melquisedeque, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dentre os melhores dispósitos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. O autor de Hebreus está fazendo uma comparação entre Melquisedeque e o sacerdócio levítico, da tribo de Levi. Está falando que antes que Levi nascesse, Abraão, que é pai, que é o ancestral de Levi, Abraão é o que? É avô. Avô não, bisavô. Bisavô de Levi. Abraão, Isaac, de Isaac vem Jacó, e de Jacó, sim, vem as doze tribos, dentre elas a tribo de Levi. Então, ele é bisavô de Levi. Então, antes de Levi nascer, Abraão já pagou os dízimos para quem? Para este chamado Melquisedeque, que é a figura do Cristo, esse que não tem princípio de dias, nem fim de dias, assim como Cristo. É isso que ele está querendo ensinar. Ele está dizendo que esse sacerdócio, que é o sacerdócio do Cristo, que é a segunda ordem de Melquisedeque, que não tem nada a ver com o sacerdócio de Levi, esse sacerdócio é eterno. O Cristo tem um sacerdócio eterno, que é diferente do sacerdócio de Levi, porque esse sacerdócio levítico, ele era formado por sacerdotes que morriam, e eram substituídos por outros. Jesus é sacerdócio para sempre, porque ele fez uma obra eterna, com um só sacrifício de si mesmo, ele estabeleceu uma justiça eterna, e por isso ele não precisa fazer novo sacrifício. E porque ele vive para sempre, e intercede por nós para sempre, ele é o sacerdócio eterno. E é isso que ele está dizendo. Então, esses versos explicam isso. Vamos falar um pouquinho, 7, 8, 9, 10. Fala, ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Ele está falando aí que menor é Abraão, e maior Melquisedeque. Por quê? Porque Melquisedeque aponta para o Cristo. É isso que ele está querendo provar. Que, assim como Melquisedeque, o Cristo tem um sacerdócio eterno, que é muito maior e totalmente diferente do sacerdócio levítico, do sacerdote, do sacerdócio de Arão. Ok, irmãos? Muito bem. O verso 8 diz assim, eu estou em Hebreus 7, verso 8, e aqui certamente recebem dízimos homens que morrem. Ali, porém, os recebe aquele de quem se testifica que vive. Melquisedeque, a figura do Cristo. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi que recebe dízimos pagou dízimos. É o que eu falei para vocês. Quando Abraão pagou dízimos, a Melquisedeque, o sacerdócio, sacerdote do Deus Altíssimo, estava pagando dízimos também àqueles que nem tinham nascido. porque ele era o pai espiritual de todos eles e também é aquele que era o ancestral de todos eles. De Abraão nasceria Levi, que era bisneto de Abraão. E aí o verso 10 conclui, porquanto ele estava ainda nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deles. Quer dizer, quando Abraão pagou o dízimo, Levi não tinha nem nascido. Muito bem. Então vimos aqui a ordem de Melquisedeque. O objetivo disso é mostrar que o Cristo não vem do sacerdócio levítico, mesmo porque Jesus procede de Judá, conforme aquela profecia que nós falamos aqui em Gênesis 49, 10. Ele vem de uma outra tribo, que também não era uma tribo sacerdotal. A tribo sacerdotal é Levi. Mas o que o texto está dizendo é que Levi acabou no Velho Testamento e agora começou um novo pacto. Porque tem um novo sacerdote, que é Jesus, um sumo sacerdote. Esse sacerdote não morre, esse sacerdote é eterno, esse sacerdote está firmado em promessas divinas e eternas. Então é um novo pacto. É isso que ele está querendo provar e mostrar. Agora nós vamos falar sobre a superioridade do sacerdócio de Melquisedeque. Vamos provar essa superioridade aqui na palavra de Deus. Vamos falar os versos 11 a 18 do mesmo capítulo 7 de Hebreus, ok? Versos 11 até o verso 18. O sacerdócio levítico, que é o sacerdócio de Arão, mostra uma lei que não pode salvar. Por que a lei não salvava? Porque a lei só exigia aquilo que as pessoas tinham que ter. E como as pessoas não eram novas criaturas, não andavam em justiça, elas não podiam dar o que a lei exigia. A lei era boa, justa e santa. Mas as pessoas não. Então, a lei de Moisés só condenava. Ela só podia condenar. Por quê? Porque as pessoas não tinham nascido de novo, não eram justificadas pela fé em Jesus. Então, ela só condenava. A lei não podia fazer nada. Ela só falava, olha, você tem que me cumprir. Quem não pode me cumprir é condenado. Como ninguém pôde cumprir a lei, todos estavam debaixo da lei, todos estavam debaixo de condenação. É isso. Então, esse sacerdócio levítico também era um sacerdócio que ministrava debaixo de uma lei que não podia absorver, só condenar. Então, era um sacerdócio que também condenava. Então, vamos aqui falar mais um pouquinho sobre isso. Vamos ler aqui de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pois sob este o povo recebeu a lei, que necessidade havia ainda de que outro sacerdócio se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão. Ele está falando que se a lei pudesse justificar ou se o sacerdócio da tribo de Levi, o sacerdócio de Arão e dos seus descendentes pudessem absorver, não havia necessidade de se levantar um outro sacerdote. Mas se a Bíblia está dizendo que o sacerdócio de Melquisedeque aponta para o sumo sacerdote Jesus, é porque há necessidade do novo sacerdote. Porque os velhos sacerdotes de Arão, eles não podiam justificar, eles faziam sacrifícios de ano em ano para poder perdoar o pecado do povo. porque o sangue de bode e de cordeiros que eram sacrificados nesses sacrifícios, não podiam aperfeiçoar os homens. Eram figuras que apontavam para o cordeiro perfeito, o cordeiro de Deus que ia morrer por nós que era Cristo. Ok? É isso que o texto está dizendo. Verso 12. Pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Ele está dizendo que como se mudou do sacerdócio de Arão para o sacerdócio de Cristo, que é segundo o Melquisedeque, que é de outra tribo, que não tem nada a ver com Levi, mas sim com Judá, então muda-se a lei. A lei de Moisés acaba. A lei de Jesus é a lei do amor. É a lei da graça. Você não faz obras para poder merecer a salvação. Você crê naquele que cumpriu toda a lei que é o Cristo e aí recebe gratuitamente a salvação pela graça de Deus. É isso. Vamos ver o verso 13. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo da qual ninguém ainda serviu ao altar. Está falando de Melquisedeque que é a figura do Cristo que não tem nada a ver com a tribo de Levi. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdotes. Então houve uma mudança, uma mudança de lei, uma mudança de sacerdote, uma mudança de tribo. A tribo de Levi do sacerdote Arão que era do sacerdote do sacerdócio de Levi acabou. E agora tem uma nova sumo sacerdote que é Jesus, uma nova lei que é a lei do amor, uma lei que agora ela é cumprida no coração daqueles que creem em Jesus. Ok? Muito bem. Então a superioridade do sacerdote de Melquisedeque ela é evidente. Uma vez que é a lei do sacerdócio de Arão, a lei que foi dada por meio de Moisés, não podia justificar ninguém, mas só condenar. E uma vez que a lei de Jesus, que é o sumo sacerdote dessa nova lei, ela não condena, mas ela absolve aqueles que creram em Jesus e receberam a justiça pela fé. Então esse sacerdócio, segundo a horta de Melquisedeque, que é o sacerdócio de Cristo, que é o sumo sacerdote, é muito maior e eficiente e eficaz do que o sacerdócio de Arão que só podia condenar. Essa é a... é o que o autor de Hebreus está advogando, é isso que ele está pleiteando. Essa é a tese, esse é o argumento, né, que a superioridade da lei de Jesus em relação à lei de Moisés é total, porque a lei de Moisés só condenava e a lei de Jesus ela pode absolver porque todo aquele que se apresenta pela fé no Cristo ele recebe a justiça do Cristo e ele é absolvido, porque quando ele creu em Jesus ele foi justificado pelo próprio Deus, então ele não é condenado, ele é absolvido porque Deus transformou ele em inocente, não culpado pela fé em Jesus. Ele tem a justiça que aqueles que estavam sob o primeiro pacto não conseguiam receber a justiça, porque eles eram velhas criaturas e aqueles que estão pela fé em Jesus foram transformados e são novas criaturas, nasceram de novo, tem um novo Espírito, tem o Espírito Santo dentro deles, habitando dentro deles, por isso eles podem ter uma nova relação, né, com a nova lei que é a lei do amor. Eles agora podem cumprir esta lei ajudados pelo Espírito Santo que habita dentro deles. Esse é o argumento sobre a superioridade do sacerdócio de Melquisedeque. Vamos para o novo conserto, né, a terceira parte que fala sobre o novo conserto, o novo pacto, Hebreus 8, de 1 a 13. Vamos mudar aqui mais um capítulo. Está no capítulo 7, muda para o 8, nós vamos falar sobre isso. Ele vai advogar agora que há um novo pacto, olha, mudou a tribo, mudou o sacerdócio, mudou o sacerdote, era Arão, agora é Jesus, né, então isso vai mudar também o acordo, o pacto. O primeiro pacto que Deus propôs, ninguém pôde permanecer nele, porque ninguém era nascido de novo, ninguém era justificado, e todos aqueles que estavam no primeiro pacto, eles não poderiam ser justificados pelo pacto, não podiam ser aceitos pela lei, eles só poderiam ser condenados. mas agora tem um novo pacto que é feito pelo sangue de Jesus e é feito pela fé, não pelas obras da lei, mas pela fé no Cristo. Todo aquele que crê no Cristo é justificado, tem a justiça e agora esse pacto não vai condená-lo, vai aprová-lo, porque ele foi justificado pela fé em Jesus, ok? Vamos dar uma lidinha? Esse trecho faz uma comparação, né, entre os dois pactos do Antigo e do Novo Testamento. Então vamos dar uma lidinha, os versos de 1 a 6, eles vão comparar o velho sacerdócio Levítico de Arão ao novo sacerdócio do Cristo. E os versos 7 a 13 vão comparar a nova aliança com a velha aliança, mostrando que a velha é inferior à nova. Então vamos lá rapidamente de 1 a 6. Ora, do que estamos dizendo, o ponto principal é este, temos um sumo sacerdote tal que se assentou nos céus à direita do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que esse sumo sacerdote também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, havendo já os que oferecem dois segundo a lei, os quais servem aquilo que é figura e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi divinamente avisado quando estava para construir o tabernáculo, porque ele foi dito, olha, faz conforme o modelo que no monte se te mostrou, mas agora alcançou ele, Jesus, ministério tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor pacto, o qual está afirmado sobre melhores promessas. Pois, até aí, né? Então, o que ele está dizendo aí? Ele está comparando o velho sacerdote levítico de Arão ao novo sacerdote do Cristo. Então, Jesus, como diz o verso 1 e verso 2, ele, temos um sumo sacerdote tal que se assentou nos céus. O sumo sacerdote do velho pacto, ele não tinha como entrar no céu, ele entrava num tabernáculo que era uma figura que apontava para o verdadeiro sacerdócio do céu, o verdadeiro tabernáculo, o verdadeiro santuário que ficava no céu. O sumo sacerdote entrava debaixo de uma tenda. Agora, ele está falando esse sacerdote agora, esse sumo sacerdote agora, que é Jesus, ele não entrou debaixo de uma tenda, não entrou em tenda feita por mãos de homens, ele entrou no próprio céu com o sangue dele, não com o sangue de ovelhas e de bodes, mas com o sangue dele para mostrar a Deus que o sacrifício foi feito e esse sacrifício foi um sacrifício tal, tão magnífico, tão perfeito que foi feito uma vez só. E esse sacerdote está no céu, ele não está aqui mais na terra, porque aqui na terra estavam os sacerdotes que morriam, mas lá no céu está aquele sacerdote que permanece para sempre, Jesus de Nazaré. Ok? Então os outros versículos de 7 a 13, eles vão comparar agora as alianças. Diz assim, pois se aquele primeiro fora sem defeito, nunca se teria buscado o lugar para o segundo. Está falando do pacto. Se o primeiro pacto que foi feito pela lei de Moisés, onde Moisés aspersou o sangue de uma novilha, aspersiu, perdão, aspersiu o sangue de uma novilha sobre o povo e sobre as tábuas da lei, se esse pacto fosse sem defeito, não havia lugar para o segundo. Quer dizer, esse pacto envelheceu e perdeu a sua utilidade, porque quando veio o novo sumo sacerdote, do novo pacto, feito pelo seu próprio sangue, agora este é o novo, o velho acabou. Isso não está dizendo que o Velho Testamento não é palavra de Deus, não, ele é a palavra de Deus. É tão palavra quanto o novo. Só está dizendo que aquilo que o Velho Testamento mostra como lei de Moisés, que havia um pacto em Abraão, aquele pacto se cumpriu em Jesus, ele envelheceu e se cumpriu em Cristo, ele não existe mais. Agora tem um novo pacto, é isso que ele está dizendo. E esse novo pacto é muito maior, muito superior, muito mais sublime do que o velho pacto. Ele fala no verso 8, porque repreendendo os dias, eis que virão dias, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá um novo pacto. Não segundo o pacto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois não permaneceram naquele meu pacto, e eu para eles não atentei, diz o Senhor. Ora, este é o pacto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, ele está dizendo desse novo pacto, que no primeiro, as pessoas não puderam permanecer porque eram condenadas, porque não eram novas criaturas, porque não creram em Jesus. Agora, nós nascemos de novo em espírito, somos novas criaturas, fomos justificados pela fé em Jesus, e não fomos condenados, mas já fomos aceitos, fomos aceitos pela fé em Jesus porque nós fomos justificados com a justiça de Deus. Que maravilha! Que coisa maravilhosa! Então, estamos no novo pacto. Agora, para encerrar, esse ensino fala do sacerdócio dos crentes. Eles falam que todos os cristãos são sacerdotes. Por quê? Baseado no sacerdócio de Jesus, porque ele é o sumo sacerdócio, ele é o primogênito, é o primeiro de uma nova raça, uma raça de filhos de Deus, uma raça de justos, não mais de pecadores, porque a raça de pecadores era a raça de Adão. A raça nossa é a raça dos justos, dos santos, daqueles que são filhos e não escravos. Os escravos não ficam na casa para sempre, os filhos ficam para sempre, nós somos filhos, embora ainda possamos pecar, não somos mais escravos do pecado, pecadores é aquele que são escravos do pecado, que vão para o inferno, que tem como pai o diabo, nós somos justos e santos, ainda não somos perfeitos e ainda pecamos, mas não somos mais escravos do pecado, não somos mais pecadores, escravizados, não mais. É isso que ele está dizendo. Agora, esses crentes, porque o Cristo é sacerdote, sacerdote, o crente, o cristão que crê nele e que nasceu por causa da fé nele, também é sacerdote. Vamos ver em Hebreus 8, 6, olha lá o que o verso 6 diz, mas agora alcançou ele, está falando de Jesus, tá? alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor pacto, o qual está firmado sobre melhores promessas. Porque Jesus alcançou o melhor pacto e está firmado sobre melhores promessas, nós também temos o mesmo, estamos debaixo do novo pacto e também temos melhores promessas. O que o Cristo conseguiu, nós conseguimos, a vitória dele é a vitória nossa, a autoridade dele é a autoridade nossa, a vida dele é a vida nossa, ok, irmãos? Então, a justiça do Cristo é a nossa justiça, nós fomos justificados pela fé em Jesus, então nós somos sacerdotes. Vamos ver isso em Apocalipse, capítulo 1, de 5 a 6. Coloca aí em Apocalipse, eu estou também abrindo aqui em Apocalipse, capítulo 1, versos 5 e 6, eu vou ler para você aqui. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o primeiro de uma nova raça, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos fez reino, sacerdotes para Deus, seu Pai, a ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos, amém. Quer dizer, ele nos fez reino e nos fez sacerdotes para Deus, quer dizer, nós somos sacerdotes assim como Jesus é sacerdote, nós estamos apresentando a Deus as nossas orações, a nossa intercessão pelos homens, a nossa intercessão pelos santos, nós somos sacerdotes também, porque Jesus é sacerdote, glória a Deus por isso. Que você possa estar agradecendo, louvando ao Senhor, porque te fez sacerdote, te fez justo, te fez santo, te fez uma nova criatura, te fez como o Cristo, com a paz, com paz com Deus, fez alicerçado em melhores promessas, que são promessas eternas, que vão se cumprir pela fé que você tem em Jesus, então você tem tudo para poder ter uma vida abençoada e fazer a vontade do Pai, porque você está firmado em Jesus e tudo que Jesus tem, você também tem, coisa maravilhosa, que Deus maravilhoso, Ele não só te liberta, mas Ele te empodera, Ele te faz como Ele, Ele te faz como Cristo, Ele quer que você seja semelhante ao Cristo, sacerdote como Cristo é, que você esteja intercedendo pelos seus irmãos, intercedendo por aqueles que estão ainda sem compreenderem a salvação e sem receberem a justificação pelos seus pecados, pelo sangue de Jesus, amém? Deus abençoe você, amém.